Antes de mais, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para onde nos estiverem a ver, é mais um Bantaba Podcast, este será o episódio 9, hoje temos como convidado aqui o nosso irmão Mohamed Ibrahim, a ver se não pronuncio mal, geralmente a primeira vez eu erro, eu erro o nome dos meus convidados, mas esta vez acho-te isso bem. Então conta-nos um bocado sobre ti, quem é que tu és, a tua história, o que é que traz para o Bantaba? Como tu dizeste, me chamo Mohamed, sou videógrafo e fotógrafo, freelancer, só chega a câmera mais perto de ti, chega a câmera, o microfone, traz-me a minha mão perto de ti, ok, ok, é a minha primeira vez fazendo isso. Como eu estava a dizer, sou videógrafo, tenho 19 anos, isso é o que eu estava a ver aqui agora, nós temos quase 10 anos de diferença, eu sou de 92, eu pensei que fosse um bocadinho mais velho, mas tu és muito novo, então és um rapaz, mas cheio de potencial e muito ainda para dar. Então conta-me, nascesse em Portugal, nascesse em Moçambique? Nasci em Moçambique, vim cá para Londres em 2019, em 2019 foi a minha primeira vez, a sair da África para a Europa, mas tipo antes fui para cá, eu fui para Portugal e já, literalmente. Então tu não tiveste um percurso em Portugal, o teu processo foi de Moçambique direto em 2019, o que é recente. Sim, antes de Covid, mas já. Então basicamente és alguém que provavelmente pode-nos passar muito da tua experiência que foi em Moçambique, como é que era a tua vida em Moçambique, até viste para Londres? Muito diferente, totalmente diferente, eu até nem como dizer, é inexplicável, a rotina é tudo diferente, mas lá quando eu ficava em Moçambique, claramente tinha 15 anos antes de vir para cá, então era só escola mesmo, mas estava também por um caminho não muito certo. Exato. Então, vir para cá, foi como uma lição, tipo, o que fez, eu vir para cá foi, no princípio como um castigo, meu pai queria me tirar de lá, tipo, é para aqui, não estou a ver. Ok. Aí bem, já, tens que ir para lá. Eu estava com medo de todo mundo dizer que, ah, na Europa, você faz tudo sozinho, que sabes lá na África, nós temos trabalhadores, isso e aquilo, então, tipo, é um pouco, fiquei um pouco com medo. E, tipo, como vou fazer as minhas coisas sozinhos, mas, melhor coisa, mano, melhor coisa. A melhor coisa que aconteceu, um castigo que foi bom para ti, uma grande oportunidade. Juro, juro. Sabes que isso é um dado muito curioso sobre ti, porque, geralmente, as pessoas não são, não são mandadas de castigo para a Europa. É a primeira vez que eu estou a ouvir isto, é bem engraçado. Como minha avó, minha avó fica, está cá já há 15 anos, então, tipo, aquilo lá vai ficar com a tua avó, estás a ver? Ok. Mas o caminho maior, don't get me wrong, though, is literally just, tipo, na escola. Ah, na escola. Não estávamos a focar bem, tipo, perdi um ano também, tipo, chumbeio. Exato, exato. Então, foi, tipo, uma decepção para os cotas, né, tipo, eles estavam a pagar, porque lá, nada é de graça. De graça, tens de pagar. Pagamos a escola, depois, para eu não conseguir passar o ano letivo, é um pouco... Certo. Então, e diz, em Moçambique, vivias em que zona? Na beira. Na beira? Na beira. É uma cidade no litoral ou chama-se beira só? A cidade chama-se beira, é a segunda cidade mais grande em Moçambique. Ok. Temos a Maputo, que é a capital. Exato. E temos beira, que é a segunda cidade. Uau. De Moçambique. Olha, sabes que eu gostava de ir a Moçambique? Uma das razões é o facto de, pronto, há uns anos ter visto um documentário e falavam do Parque Natural do Gurungosa. Ok. Que fica em Moçambique. Uma das melhores reservas naturais do mundo. E eu, desde então, fiquei curioso de ir a Moçambique um dia. Para cá, nunca fui para lá, mas temos muitos visitantes, muitos turistas lá no ano todo, mano. Tipo... Claro, claro. Se calhar, se calhar um dia, se houver oportunidade, vou lá contigo já que nunca foste, vamos os dois, para ver o Gurungosa. Para quem lá em casa, se calhar nunca ouviu, o Gurungosa é uma das maiores reservas naturais do mundo e é um sítio lindo de se ver por causa da riqueza da sua fauna. É protegido e, obviamente, que é um dos pontos atrativos turísticos mais importantes de Moçambique. Então, e a cidade da Beira? Como é que identificas a cidade da Beira em comparação com a de Maputo? Quais são as diferenças, assim, básicas? Eu estava lá agora um mês atrás. Certo. Não mudou, assim, como para dizer, não tem nada... É um pouco difícil de saber. Tipo, eu como estou aqui já há três anos e não me lembrava de como as coisas iriam ser lá, mas quando voltei, tipo, praticamente tudo igual. Não tem nada que eu acho que, epá, desenvolveu, assim, num level grande, né? Mas é bom, é sempre bom voltar para onde cresceste, de onde saíste, de onde começaste. Estas a dizer, então, gostei muito. Eu gostaria de voltar mais vezes, com certeza, principalmente para o que eu estou a fazer agora. Gostaria de, nessa área que eu estou, dos vídeos, filme, directing, isso e aquilo, conseguir fazer alguns projetos lá. Por acaso, tive a oportunidade de fazer uns vídeos e outros, here and there, mas eu não sabia que eles apreciavam essa parte do trabalho que eu faço, digamos, assim, com um valor alto. Porque como não temos muitos videógrafos lá, então, tipo, ser um videógrafo e just be creative for them is something, obviously, yeah, something new, was we don't have as many good videographers. I mean, there are a lot of videographers, but not good to get it, so, literally, if I knew, actually, I would actually go there with all my equipment, and, yeah, I probably wouldn't be back anytime soon. Isso é engraçado, isso é interessante. Olha, mas a raridade dos videógrafos, tu agora estás a dizer que até há muito mais coisas que a gente pensa, é algo que ultrapassa várias áreas. Mesmo nós, na nossa plataforma, os videógrafos são aquilo que a gente deseja e corre mesmo atrás. Estamos sempre à procura de videógrafos e quando falamos com outras plataformas e com outras pessoas da área digital, todos falam da importância dos videógrafos, porque é o, temos que dizer, é o produto, hoje em dia, online, que é o mais requisitado, é coisas em vídeo. Principalmente para todo tipo de coisa, por exemplo, temos DJs, artistas, todo mundo, hoje em dia, quer, tipo, ter algo dele, claro. As plataformas, tanto o YouTube, como o TikTok, o Facebook, todas elas, elas privilegiam bastante os vídeos. Então, geógrafos, you are so important, não ia ficar surpreso se em Moçambique e noutros países da África fosse a situação. Então, e conta-me, sobre Moçambique, há algo que tu gostaste de partilhar, porque sabes, eu, por exemplo, nunca fui, não é? E também há muitos das pessoas que nos acompanham que também nasceram em Portugal, porque os pais emigraram, e porventura nunca passaram pelo país. Há algo que tu gostastes de partilhar em relação a Moçambique e em relação a Beira em particular, o que é que tu mais gostas, o que é que menos gostas, e o que recomendarias às pessoas caso elas fossem a Moçambique? Só para vender um bocado do teu país. Tipo, como ser, nós somos, tipo, muito diferentes, tipo, em geral mesmo, né? Tipo, somos pessoas muito diferentes, então, as coisas que eu gosto podem não ser, tipo... Ok. Tipo, como eu posso dizer? Não é que eu sou diferente, mas a forma que eu vejo as coisas agora é totalmente diferente, então, não há nada que realmente... É triste, é literalmente triste, porque você vê como... É não sendo ignorante, mas você vê, tipo, eu como estou aqui e, tipo, só vejo a minha vida daqui para frente, você vê, tipo, no futuro... No futuro, não. No passado, quer dizer. Tem amigos que dizem... Ah, queres... Estás aí, tens que investir aqui, isso e aquilo, mas, tipo... Investir em Moçambique, digamos, não está, tipo, na minha mente, sabe? Tipo, estou aqui, estou a ver para frente. Por que é que eu não penso em, tipo, voltar e... Principalmente para o país em si. Na minha área, como eu disse há bocado, é pá, graças a Deus que somos privilegiados, mas tirando isso, não é... Principalmente não estando lá, não é um país que podes, tipo, Digamos, confiar nas pessoas, nem... É difícil explicar, não é? Mas não tem algo assim... Mas, é pá, claro, sou orgulhoso por sair de lá. Claro, que é o teu país, exato. Claro, com certeza. E, como eu disse, gostaria de voltar mais vezes, mas... Não sei, como disseste, há a Parque de Grongosa. Talvez queiram visitar isso que tem lá, está a ver? Mas... E, mais uma coisa, não me encaixo lá. Tipo... Tirando o meu trabalho, se eu ir lá para o meu trabalho, já não me encaixo. Principalmente as pessoas. Quando eu saí de lá, pensava que tinha muitos amigos. Tipo, claro, quando estás na infância, tens muitos amigos. Mas isto refere-te à tua zona em específico, não é? À tua área onde vivias? À cidade. À cidade onde estás? À cidade toda. Ok. Por exemplo, eu sou... Não digo que sou muito conhecido, mas, tipo... Não é tão grande assim. Nós conhecemos nós todos. Mas as pessoas todas conhecem-se todas? Principalmente as escolas, isso e aquilo. Conhecemos nós todos. Então, a cidade em si... Nessa cena mesmo, nada mudou. E como eu estava a dizer, eu pensava que havia muitos amigos, isso e aquilo. Mas agora, quando um gajo foi para lá... Eu acho que a social media também deixou muita coisa. Está a ver? Tipo... Não sei se... Pode, pode. Está a faltar. Está a faltar. Tipo, o que eu estava a dizer? As pessoas em si mudaram muito. Social media hoje... Tipo, são muito antissociais. Like... Quando eu fui lá, tipo... Trif, sei aonde... Tipo... Só sou amigo com uma pessoa mesmo. Ok. And it's just... It's different, man. It's different. Everything is different. Notas que houve uma grande diferença desde que fostes para a Inglaterra e voltaste? Ainda notas que é mais diferente dos países, a realidade e as sociedades? Não percebi bem a pergunta. O facto de teres vindo em 2019... Yeah. Fez-te mudar desde então, até hoje, perceberes o país, teres uma percepção diferente de como é que as coisas estão lá e estão aqui? Epa, como eu disse, a diferença é mesmo de zero a 10. Tipo, it's totally different. I mean, as I said, at first I was scared, but it's probably one of the best things I've ever done. The best moves. Because if I was there, I believe that I wouldn't be doing much. Because imagine, I have friends there that they go to university and then after they're still looking for jobs. So, for example, even with a certificate you still can't get the job. When in reality there's people that don't have no education, but just because... Tipo, corrupção. Então, existe falta de oportunidade, não é? Muita, muita falta de oportunidade. E o Estado não... Sobretudo para... Diz-me uma coisa, que era o que eu te queria perguntar. A área de videógrafo, tu já começaste lá ou foi aqui o que é que tu exploraste? Nunca, nunca fiz nada de vídeos lá antes de vir para cá. Nunca sou vivo. Quando eu era assim, digamos, tinha 13, 14 anos, porque como eu disse, minha avó está aqui há muito tempo, ela sempre tinha aquele hábito de perguntar, tipo, o que querem daqui, o que querem daqui, né? Tipo, estava no primeiro mundo, então, uma vez eu, até que nem foi o meu irmão mais velho, ele pediu uma câmera, estás a ver? Tipo, ah, tope de comprar uma câmera, isso e aquilo. Então, na verdade, eles não pensaram que nós íamos pedir uma coisa assim, porque realmente, nós quando andamos lá em Moçambique, pensamos que por eles estarem no primeiro mundo, não tem que batalhar as much, because they, we used to think like they have everything in the table, kind of thing, to get it. But in reality, they still have to, obviously, work hard to get whatever they have, kind of thing, so, it's like, we asked for that, honestly, they did buy it. E, ah, começou aí mesmo, tipo, a brincar, tirar fotos nas festas e, tipo, éramos juntos que iam para a festa com câmera, coisas assim, e nada demais, nunca pensei em levar aquilo a sede, fazer como trabalho, mas, tipo, eu sempre quis uma câmera, pô, isso e aquilo, só, só para, tipo, brincar, tirar fotos e ser diferente, estás a ver? Porque nem nosso telemóvel ao tempo tirava fotos, estás a ver? Naquela época. Então, o que aconteceu? Quando cheguei aqui, comecei a trabalhar, com 15 anos mesmo, num restaurante, na verdade, na verdade, eles não sabiam que eu tinha 15 anos. Ok. Estão a saber agora, estão a saber agora. Normalmente, tipo, não podes, não podes trabalhar com 15 anos, isso e aquilo, mas eu disse, pá, já, nem se for para lavar pratos, qualquer cena eu quero fazer. Foi uma experiência nova. Então, comecei, comecei a trabalhar, juntei dinheiro aqui e ali, e eu compréi meu primeiro câmera, e, 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 que é literalmente como eu começassei. E, 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 no, eu estava fazendo YouTube, literalmente, eu estava fazendo YouTube, pensando, ah, eu wanti ser famoso, esse tipo de coisa, não é? Just making videos aqui e ali, e, 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 Eu recebo 1k de views e pensei, ok, na próxima, eu vou receber 2k, 3k e ele vai ir lá e ir lá e ir lá. Porque nós estamos vendo essas famosas pessoas fazendo YouTube, eles só sentam, eles falam e o vídeo recebeu meio milhão de views. Então eu pensei, eu tenho uma câmera, eu posso só fazer isso. Eu posso fazer isso também. E também és confiante, então vais arriscar fazer isso. Então eu fiz vídeos no primeiro mês, segundo mês, motivação, quero fazer, quero fazer e depois não estava... Não, eu ouvia que quando tem 1k, subscribers, you can start getting paid. Então na minha mente, eu pensei, sim, eu vou arriscar esse 1k, então eu vou... Imagina se eu só vejo você, eu vou pedir que você se inscreva no meu YouTube, eu vou fazer o seu time. É louco, é louco, eu vou criar a diferença. Só te dizer as pessoas, follow me, subscribe. Claro, claro, claro. Mas, you know, that's the way. Eu acho que tem que ser mesmo, esse é o hustle. Eu criei em around, probably, se eu não me engano, 8 ou 10 accounts, just to add more, like, people. E eu vou actually watch the videos, the same videos on different accounts, so I can get the watch time and everything, man. You're actually saying that, I even thinking that, maybe, para a minha plataforma, eu tenho que criar um programa de referral. So people, if they, as man, quantas mais pessoas elas quiserem para ver, ganham um bônus ou alguma coisa. Yeah, that would work. Porque, sério, é difícil atrair as pessoas, tens mesmo que lutar, ir atrás delas. Obviously, as soon as you hit that... Isso tu disseste é bem interessante, isso é bem interessante, mas continua, desculpa interromper. Não, não fazia mais. Eu posto aí, YouTube não estava a composição, tenho 1k agora, mas para ter 4,000 horas de watch time, ou algo assim, eu não me engano, porque eu não me engano, eu não me engano, eu vou ter mais no futuro. Então, eu estou vendo no dinheiro. Eu estou investindo dinheiro no vídeos, para conseguir um retorno, mas não dinheiro, eu não me engano, não me engano, não me engano, o que eu estou fazendo para mim? Yeah. Just stopped. Just stopped. Prato, o processo. Kept working, yeah. Parei mesmo, continuei a trabalhar, isso e aquilo. E depois, tenho um primo, que, ele faz música, né? Então, ele disse, é pá, tu como tens câmera, o que que é? Vem lá fazer um clipe de música para mim. Eu, tipo, muito longe disso, tipo, I'm scared, like, I've never done that before, I don't know how to do it. Mas tu tens câmera, mano, é só tipo filmar. Eu disse, não, mas música é diferente. Eu disse, não, não, filma só. É pá, depois eu como editava os vídeos que eu fazia na YouTube, né? Editava, então já tinha uma noção básica de como editar. Claro. Então, quando eu, saímos, fui filmar o primeiro vídeo para ele, é pá, daí, eu não estava a esperar nenhum dinheiro em troca, porque eu não sabia que, tipo, poderia fazer vídeos para pessoas e ganhar um dinheiro. então, quando eu fiz o primeiro vídeo para ele, eu vou pagar uns 50 libras, então, em meu head, eu estou pensando, ok, eu só fiz um vídeo, e eu estou fazendo mais dinheiro que os 25 vídeos que eu fiz no YouTube, o que eu estou fazendo? e, tipo, agora, eu quero o dinheiro, literalmente, tipo, cool. Então, eu fiz esse vídeo, fiz dois mais vídeos para ele, e, depois disso, eu estou dando DMs aqui e lá, eu quero vídeos, vídeos, o que? O que é isso? Eu estou pegando de lá, literalmente, e, desde então, eu estou fazendo minha própria coisa, literalmente, é assim que começou. Olha, muito interessante, estás a ver, a maneira como o teu processo decorreu, desde chegares de Moçambique, eu, por acaso, estou surpreendido por me teres dito que aqui é que começaste a desenvolver a paixão e o trabalho pelo videógrafo, porque é muito recente, e eu já vi o teu trabalho, aproveito já aí, para vocês que estão em casa, para vos recomendar, ele não disse o nome dele, ele tem outro nome, que é o DM Visual, Procurem DM Visual, DM HD Visuals, no Instagram, literalmente. E vejam o que ele faz, o trabalho dele, ele é um dos melhores, ele é um dos melhores, for sure. Aprechei. Eu sou do Olá. Eu vi o teu trabalho, fizeste, por exemplo, lembro-me de ter estado num trabalho que eu fiz com o Rivera, quando fizeste ali o Beyond the Sins para eles, eu disse, uau, ele tem mesmo um talento para isto, e depois no teu trabalho dá para ver que tu metes a tua paixão lá. Então, isso é super interessante. Então, qual é que foi um desafio assim que tu sentiste que foi difícil para dares o passo do videógrafo? Eu sei que depois, quando começaste como videógrafo, começaste os teus passos, tanto no YouTube, tentar lançar o teu trabalho, mas, qual é que foi o teu desafio antes de começares? Porque isso é que é difícil, o primeiro passo. Qual é que foi o maior desafio? A fazer vídeos profissionalmente? Para começares, para começares mesmo, para começares a vida de videógrafo. Porque há muita gente lá em casa que eu acredito, gostaria de ter uma carreira de videógrafo, mas nem sabem por onde começar. Onde é que tu encontraste dificuldade quando decidiste que era o que querias fazer? Epá, até hoje eu encontro dificuldades porque eu ainda estou a estudar. Eu sempre tenho aquilo na minha mente. Se eu parar, tipo, estudos, e levar essa, tipo, essa carreira de videógrafo a sério, sim. Like, I'll get places, you get it? Yeah, yeah. But, at the same time, obviously, I still find it, like, a big challenge, a big challenge to keep both of them in a good pace, isn't it? It's hard, it's hard. But, a dificuldade mesmo que eu tive antes de começar, tirando, epá, como posso dizer, digamos, a melhor coisa que eu fiz foi não esperar, não esperar por alguém que, não esperar por alguém comprar a câmera ou coisa assim, tipo, comeceaste a investir por ti. Como eu disse, lavei pratos mesmo, é a melhor descrição. Yeah, yeah. Porque eu, eu a vida da África, nunca imaginei que eu iria estar a fazer esse tipo de trabalho, tipo, estou a vir para a Europa, talvez, o trabalho que eu vou apanhar vai ser no escritório, porque nós, nós lá em Moçambique, trabalhos privilegiados, estás no escritório, no computador, fazes isso e aquilo, és gerente disso e daquilo. Ok. Tipo, essa é a nossa visão, porque, digamos, como eu disse, aqui, nós fazemos tudo por nós mesmos, não temos ninguém que, digamos, tome contas de nós, principalmente da nossa roupa, nós temos que lavar a nossa roupa, mas lá é tudo, isso e aquilo, manda este, manda aquele, está a ver? É totalmente diferente. então, quando cheguei, vindo cá, nunca imaginei, queria estar a trabalhar, num restaurante, a servir mesas, tipo, lá nós vamos ver esse trabalho, como se fosse uma coisa, que não aplica, a nós, está a ver? Tipo, não, it's probably from a lower class, to be doing certain things, but when I got here, then started doing that, yeah man, just invested in myself, really, vou-te só pedir algo que eu peço a todos os convidados, tenta não falar em inglês, para nós não termos de fazer tanta tradução, é na boa, é na boa, acontece a todos os convidados que já vivem em Inglaterra, é na boa, continua, diz, diz, yeah man, me cortaste, cortei, não, não, pensamentos, estávamos a dizer, estávamos a dizer que a dificuldade, que a dificuldade no início, pronto, tivesse que comprar as coisas, e aí compraste-as por ti, tivesse que trabalhar, lavar pratos, era aí que nós estávamos, a mim, é para graças a Deus, não tive assim, dificuldades, muito, mas até um, até dois anos atrás, não imaginava que isso seria uma carreira, mano, pensei que era de uma brincadeira, tipo, isso é que tu estás a dizer, é que me está a impressionar, porque, eu tenho aquela ideia sempre, que as pessoas, quando começam a fazer algo, é algo que elas já têm talento, e que já vão explorando, estás a entender, mas no teu caso em concreto, é algo que tu descobriste recentemente, e começaste a explorar, só aprendeste em muito pouco tempo, aprendeste em muito pouco tempo, é isso que eu estou, que eu estou aqui a calcular, então, e diz-me uma coisa, a nível de, aqui de Londres, saltando de Moçambique, já falaste um bocado, de como é que é a tua relação, com o teu país, aqui em Londres, como é que foi o teu início, como é que tu vês esta cidade, como é que os trabalhos que tu fazes, são, acabam por ser acessíveis, aqui na cidade, como é que Londres funciona para ti? Epá, de momento, para ser sincero, eu trabalho com mais portugueses, que ingleses, nem lembro, bem como comecei a trabalhar, porque foi um vídeo, só que eu fiz para um dos clubs, ou uma coisa assim, um promotor de eventos, esqueci o nome, já nem lembro, por acaso lembro, mas não quero falar, também não quero falar, porque me deu muita dor de cabeça, são 12 anos, mas a cabeça já doeu muito, imagina faz um vídeo para alguém, eles querem o teu vídeo, e tu ainda tens que, beg for the money, how does that make sense? Mas tirando isso, comecei a fazer vídeos, fiz um vídeo para um club, e o impacto que os meus vídeos tiveram, é que o estilo de club vídeos, que eu costumava fazer, ou que eu fiz, é diferente, por exemplo, os efeitos que eu uso, ou the way I edit, é mais visto em clipes de música, tipo clipes de música, é um fast paced, club vídeos normalmente fazem, slow motion, um vídeo para outro, uma cena básica, então foi uma cena que tipo, eu não gostaria, não gostava, queria ser diferente, não queria só pôr um vídeo, ao lado do outro, porque existe muitas pessoas, que tem câmera aqui, challenges, how can I say, tem mais concorrência, tem mais concorrência, por tipo, tem mais pessoas, que fazem vídeo, então, achei, let me do something different, estás a ver, então, fiz vídeos assim, tipo, rabos, como podes ver, que meus vídeos, são tipo, diferentes, fast paced, e depois, incrível que pareça, todo mundo gostou, e foi um experimento, tipo, eu só experimentei, um estilo que tu tentaste, algo genuíno, teu. Let me just do this, into club videos, into like, any other video I make, instead of just being, because, usas outros estilos, ou esse é o estilo que tu usas mais? Agora, do momento que estou a desenvolver, em estilos diferentes, eu quero fazer, porque, my, actually, final goal, I'm not gonna say dream, because literally, my goal is literally, to become a film director, that's where I wanna go, like, I wanna, be directing. That's the position you want to be, that's nice. That's what I wanna do, that's what I wanna become. De que un zonj vai estar, de que un zonj vai estar no YouTube, sech dis, e tu vai estar olhando, e vai estar orguloso. I will, I will, 100%. But, yeah, taking off that, literally, now, I'm experimenting more things, and I wanna be, as much, um, creative, and different, I just like being different, because there's no point of doing the same thing, that everyone else is doing, and now we have more videographers, like, the good things, like, when I started seeing a lot of people becoming videographers, after me, I used to think, oh, like, why you wanna take out my position, but now, I actually like it, because, traz competição, yeah, traz competição, e tipo, obviously, I'll always be the best. Essa confiança é boa, yeah, chill, mas traz confiança, isso é que importa. Eu tinha feito uma pergunta no início, que era, qual é que é a vantagem que tu sentes que Londres te dá, para fazeres o teu trabalho, yeah. Ok, I just took that question. No, it's ok, it's alright. A vantagem, I mean, tipo, a vantagem, como posso dizer, tem muitas vantagens, muitas vantagens, uma delas é que, principalmente do momento, como estávamos dizendo, dissemos, previously, que, um, this, um, content creation, like, everyone wants videos now. Os videos é prioridade. nowadays, I believe, because my friend does it, so, if I walked into few shops, and just show them my work, I could, like, literally, just be able to, make a video, there for them, and get paid, kind of thing. I don't know if you get my point, but, um, people here, how can I say, tipo, apreciam um pouco mais, o trabalho, o trabalho, tipo, no momento, é aquilo que está a dar, estás a ver, então, a vantagem, I don't know, I don't know, you can, I can't really explain, mas tem muita vantagem, tem muita vantagem, comparando com, epa, ou outro sítio, digamos, mas, como eu disse, Moçambique também tem uma vantagem, de momento, por, actually, a vantagem que eu iria ter, de, tipo, become bigger, faster, tipo, ser mais conhecido rapidamente, mais rápido, digamos, porque, tipo, como não há muitos, tipo, podes contar mesmo, yeah, dedos de tua mão, tipo, quantas pessoas fazem isso, naquele level, então, tipo, eu acredito que, lá, eu, possivelmente, iria ser mais conhecido, mas aqui, como temos milhares, milhares de videógrafos, é mais difícil, ter aquela recognition, mas, vamos dizer, money-wise, ou even, the videos, the amount of videos, you can make, yeah, man, yeah, you can literally, make a lot, a lot, yeah, isso é uma vantagem, muito bom, muito bom, a nível das redes sociais, tu sentes que as redes sociais, acabam por contribuir, para te ajudar, no teu trabalho, a divulgar, sentes isso, utilizas isso bem, sentes que exploras isso bem, I wish I could do more, like, I'm tipo, desculpa por usar inglês de novo, mas tipo, hum, tinha um tempo que eu focava muito, no, no, no Instagram, ok, no social media, postar toda hora, isso e aquilo, mas tipo, como eu disse, como aconteceu com o YouTube, eu queria fazer, eu queria fazer, tudo a ver, quando pões aquela pressão, para um mês, e, you don't get the return, like, instantly, and you just feel like, oh, I don't wanna do this anymore, but, if YouTube was like that, but, obviously, with Instagram, it's quite different, I just feel like, I'm not, ready, to actually take that, to the next level, as I said, if I was doing this full time, there's people that are still, obviously, they go uni, this and that, but they're able to make good content, and this and that, but the way I work is differently, is like, if I wanna make it perfect, I need to put, like, my all, my all on it, tipo, think, that, a hundred, hundred percent, is it? O produto fica bem? Claro, então, epa, eu, tinha um, acho que era, ano passado, em novembro, ehm, I even decided, tipo, pra fazer vídeos, no me, tipo, um vídeo, no mês todo, tipo, eu ia, ia pra rua, tirava fotos de pessoas, tipo, se vê, elas, POV, chama-se POV, tipo, eu perguntava a pessoas, se posso tirar foto, aceitavam, depois, criei conteúdo por um mês, ok, like, it didn't take me, like, nowhere, kind of thing, like, I didn't get the return, instantly, but, it was just like, a downfall, like, yeah, man, I'm doing, I'm doing too much, and then, what I've done, was started focusing, on the money, instead of the fame, because at the end of the day, obviously, if you nowadays, have, like, around 100k, on Instagram, obviously, they will see you differently, the respect is always, clark, claro, no bo, no bo, in town, yeah, respeite diferente, tipo, yeah, uma public figure, né, tipo, uma pessoa mesmo, yeah, but, um, what I need right now, is, I don't need that kind of thing, mas, claro, Instagram, me ajudou muito, porque como eu disse, recebia DMs no Instagram mesmo, ok, tens alguns clientes ali, tenho, tenho alguns clientes, mas não tens nenhuma estratégia concreta, com as redes sociais, postas o teu trabalho, mas não há algo assim mais, não tentaste, de momento, por acaso, tenho muitas, muitas ideias, mas que ainda não implementaste, ainda não implementaste, não implementaste, porque não acho que estou preparado, para isso de momento, e tipo, não gostaria de fazer, não gostaria de fazer algo, e depois, go back, necanafinga, ou anapu, tipo, 100%, faz sentido, faz sentido, então logo que eu começar, talvez também, o retorno seja diferente, faz sentido, faz sentido, mas é pá, diz uma coisa, assim muito básico, algo assim muito básico, é, se um jovem, agora, quisesse se tornar videógrafo, e fazer o trabalho que tu fazes, menciona três coisas básicas, que seria bom ele começar a fazer, para ele poder conseguir desenvolver-se, nessa área, pessoas que estão em Moçambique, pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão em outros países, três coisas básicas, que seria bom eles começarem a fazer, e que se calhar daqui a um ou dois anos, sentes que eles iam, tipo, poder, perseguir uma carreira como tu? A primeira coisa é, não sejam como é agora, focar no dinheiro, se tens, any camera, mesmo se tens telemóvel, just shoot for free, like, do as much as you can for free, for free, de graça, so sai, tipo, se tua tia, te convidou para o aniversário, de não sei quem, leva a tua câmera, tira fotos de graça, tira fotos, tira fotos, e tipo, esqueci de mencionar no início, que eu fazia isso, no início, tipo, como eu não dava, um grande valor, na câmera que eu tenho, ou no que eu posso ser, fazia as coisas de graça, mano, esqueci de mencionar esse ponto, muito importante, só faz, só faz, porquê que não? É aquele tal voluntariado, que te dá experiência, claro, só faz, e tipo, o ponto, o ponto que eu quero fazer, é tipo, se faz as cenas de graça, por tua, por tua, como pode dizer, like, you want to do it, how do you even say that, tipo, por tua própria vontade, estás a fazer as cenas de graça, por tua própria vontade, certo, mas se alguém, tipo, lá do aniversário mesmo, vê-te com a câmera, ok, é de um fotógrafo, digamos, a pessoa, quer que tu tiras foto, dela numa, tiras, ou quer que tiras fotos no aniversário dela, claramente, que ela está, está a ver como um, e que essa é a tua profissão, esse é o teu trabalho, claramente, que a inquiry, that she's gonna make, ela vai ter que pagar, kind of thing, sabe, então, just, don't limit yourself, só vai, tira as fotos, como deve ser, ou faz vídeos de graça mesmo, e se alguém vem falar contigo, porque aí já estás a aprender, aí já estás a aprender, a primeira cena é tipo, não ficar tipo, parado, sem, só a espera de client, porque senão eu também não iria, porque se eu dizer, quanto foi que eu cobrei o meu primeiro vídeo, hoje em dia, tipo, se me falares daquele valor, eu nem vou te responder de M, está a ver, nem respondia, tipo, e as outras duas, as outras duas, quase é que seriam as outras duas, também que seriam importantes, pensei que ia escapar, mas a outra, é que, de momento, eu não pensava assim, actually, porque eu sempre queria, ter a melhor câmera, certo, a melhor câmera possível, para poder fazer, as gravações, hoje em dia, qualquer tipo de câmera, leva-te a algum sítio, principalmente, para começar, como estás a dizer, a ideia básica, não foca-te on, a high budget, não é? So, tipo, a mais acessível, sim, porque, só para ter experiências, só para ter a experiência com a câmera, sim, yeah, that would be the second one, tipo, não pensa, ah, eu preciso daquela Sony A7, whatever, compra, tipo, a câmera que consegues comprar de momento, certo, yeah, de Stoward, porque se nunca te veste, nunca te veste, nenhuma câmera, é sempre bom, ter experiência, antes de, já pensar que eu tenho que ter essa câmera, é que depois conheceres, conheceres, e uma coisa, uma outra coisa básica, não fazer vídeos ou fotos no auto, no automático, porque não vais, não vais, chegar ao lado, ao lugar nenhum, porque o que aconteceu? Por acaso estou a mentir, tem pessoas que chegam, não é? Mas tipo, eu, quando comecei, certo, a fazer vídeos, certo, tinha medo, de, como eu disse, os primeiros dois vídeos que eu fiz, do música, isso e aquilo, o de YouTube, tudo põe a câmera, porque aí tem duas opções, tem M, que é manual, e tem auto, auto, supões, a pizza, está a filmar, e não sabes, como se diz, não sabes, qual é a densidade de luz, isso e aquilo, mas eu ficava com medo, porquê? Porque realmente, vejo uma câmera, tem milhares de settings, você vê aquilo, dá-te um tipo, como videógrafo, eu estou a falar por experiência própria, dá-te um tipo, um peso, tipo, é isso, saber isso tudo, isso é difícil, like, it's gonna be hard, mas really and truly, when you know what you're doing, that's it man, that's literally it. Boa, 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 eu penso que as pessoas lá em casa, os jovens que captarem, e aqueles que já te conhecem, e apreciam o teu trabalho, eles vão levar isso a sério, porque está a vir de ti, e acredita, isso é muito bom, porque é o que nós precisamos, eu geralmente, e toda a razão por qual, desenhámos este podcast, foi para poder motivar o pessoal mais jovem, tu és um dos convidados mais jovens que vem, tu tens, essencialmente, na gestão de 2003, tu tens 19 anos, tens 19 anos, tens o convidado mais novo, e é muito bom poderes passar isso a outros jovens, estás a entender, e mesmo o pessoal mais velho, que vai captar isso, eu por exemplo, eu tenho algum interesse pela edição, gosto de editar, às vezes tenho que fazer, para as minhas próprias coisas, e tu por exemplo, disseste uma coisa interessante, que é, keep doing, keep doing, e é aí que tu aprendes, e que tu evoluís, isso é muito bom, e eu penso que os futuros videógrafos, que nós viermos a ter, vão, vão logo ter essas tuas palavras em conta, quais são os teus planos para breve, tens algum plano para breve, projeto para breve, a acontecer, a sair aí, em relação aos filmes, tens já algum caminho, que tu queres traçado, ou ainda não tens um projeto traçado, traçado, mas não, tipo ainda não completei, compozei, de momento, parece que estou a me repetir um pouco, sou muito limitado, com, porque ainda estou, na educação, estou no college, não ainda em uni, e estou planejando ir à uni, muito bom, acho que deves mesmo fazer, sobretudo para a área, em que tu estás inserido, com certeza, e eu gostei dessa tua parte dos filmes, porque eu trabalho com alguém, que ia ter muito interesse, em falar contigo sobre isso também, e quem sabe, se calhar, vocês possam trocar umas ideias, porque o vosso talento junto, era brutal, diz-me o teu nome, Kiara, eu neste momento, não vou conseguir pôr os microfones ativos, mas, fala, eu quero que tu faças, eu quero que tu lhe faças uma pergunta, a ele, para ele responder, eu sei que não deve estar preparado, mas, força, faz uma pergunta, só para, para ver se ele está preparado, para responder, você pode falar em inglês, porque eu não sei, não sei, não sei, não sei, não me perguntar algo, não me perguntar, temos poucos minutos, mas vamos acabar com o chave de ouro, uma pergunta tua também, não sei, o que eu posso perguntar? você está perguntando em inglês, tem alguma coisa, não, eu posso dizer o que eu falo, em relação à carreira dele, ou podes dizer, eu digo, à carreira dele, algo que queres, uma curiosidade, ok, nada pode vir, oh, eu só tenho 5 minutos, rápido, nada pode vir, obviamente, oh, ok, hold on, oh, eu não sei, não sabes, olha, eu vou, olha, penso em relação a isso, olha, por acaso, agora até podia ajudar com uma, né, é, por que DM, por que DM visual? oh, my days, I knew that one, it's a long story, it's a long story, though, but briefly, but I think, like, if I actually explain it, like, the way people see me, is totally different, it's gonna be totally different, because it's actually, the name is not there, just because, ah, DM stands for, D, like, obviously, this is nothing to do with my name, which I tell a lot of people, that my name is Muhammad, D is the last letter of Muhammad, okay, it's the first, so I just, I just lied to people, I just say that, because why not, why not, but really and truly, it's a long story, I'll just, briefly tell you that, this person, in Portuguese, please, this person, it's the last letter, it was something that my dad cared about, okay, like, point to say, my picture told me, and as I mentioned, before, as I mentioned, before, that my father showed me, that the reason I was here, you can't find, so, that the name didn't be in a good sense, but, tipo, eu estar aqui é o que me fez quem eu sou, estás a ver? então por isso que aquele nome está aí, mas da próxima vez eu vou dizer mas é uma história muito longa é uma história muito longa, mas olha, é interessante que pelo menos tem uma razão tem uma razão de ser sim, é o que eu não sou e eu por acaso a pergunta veio-me agora à cabeça e eu quis te perguntar ainda não conseguiste não chegou nada, eu poupo-te desta vez eu poupo-te desta vez Mamad, eu quero que tu voltes este episódio, que voltes aqui ao podcast com certeza para continuarmos a falar nós ainda estamos numa fase muito inicial daquilo que fazemos queremos no futuro ter ainda conversas mais longas, esta aqui eu acredito que se calhar fazemos de uma hora mas foi já muito bom tu estás aqui, foi excelente gostei muito daquilo que tu passaste como é que a tua carreira começou e eu tinha a sensação que eras mais velho sinceramente como todo mundo mas és jovem és mesmo jovem tu estás mesmo e é top saberes com a tua idade com a tua idade já estás a fazer algo numa área como esta que é uma área do futuro eu diria-te só para teres em conta videography and also social media have that strong because a social media é o que tu podes fazer o teu marketing explorar o teu a tua qualidade de trabalho e atrair mais clientes estás a entender? por isso não limites a tua ambição não limites a tua ambição continua o teu caminho e tenho a certeza que vai chegar que vai chegar muito longe muito obrigado por hoje foi tudo foi mais um Bantaba Podcast muito obrigado Kiara muito obrigado só uma nota ele é que ajustou a câmera para a gente poder fazer o episódio de hoje decorou tudo bem energias positivas e foi mais um Bantaba Podcast obrigado a todos estamos juntos mano obrigado muito obrigado até a próxima até a próxima estamos juntos tchau